Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Fama, muita gente persegue Mas quando consegue se enrola Fama, fama, muita gente persegue Mas quando consegue se enrola Sonha com a página do jornal Almeja o horário comercial Tenta se imaginar manchete de televisão Procura se misturar nas altas redes sociais De comunicação e peso Aparecendo-se, sentindo e sendo Destaque em todos os tabloides sensacionais E notícias internacionais Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Lá, lá, iá, lá, iá, lá, iá, lá, iá Fama, não só depende de sorte Tem que ser talentoso e forte Fama, fama, não só depende de sorte Tem que ser talentoso e forte Sonha com a página do jornal Almeja o horário comercial Tenta se imaginar manchete de televisão Procura se misturar nas altas redes sociais De comunicação e peso Aparecendo-se, sentindo e sendo Destaque em todos os tabloides sensacionais E notícias internacionais